O STF está julgando esse caso agora, num plenário virtual, então até agora a gente tem, até aqui, 4 a 0 contra a desoneração, né? Ou seja, os ministros estão seguindo a decisão do ministro Cristiano Zanin, Chico Sá. É indefensável, por isso que o Supremo está 4 a 0 e vai ser, sim, pela lógica, ser 11 a 0. Deveria ser. Deveria ser. Quando você pega um ministro completamente ligado às causas liberais, como o ministro Barroso. O ministro Barroso sempre vota pelas empresas. Sim. Pode pegar o repertório de decisão. O Barroso é liberal e a favor das empresas, da livre iniciativa, de toda essa religião aí chamada neoliberalismo. Como vota o Barroso, como acabou de votar? Com o Zanin. Com o Zanin e com o governo. Porque não dá para... Esses setores, eles vivem disso desde 2011, quando no governo Dilma, o Congresso aprovou essa lei. Que seria passageira, teria a validade de 10 anos. E que as empresas deixaram de pagar imposto sobre a folha de pagamento. Pagavam 20% sobre a folha de pagamento, passaram a pagar de acordo com o faturamento de cada uma delas. Isso reduziu bastante o imposto. Muito. Ficou aí, baixa para 4,5% no máximo. Então, vai lá para baixo. Mas tem que pagar. É pouco, mas tem que pagar. Elas não querem pagar nem isso mais agora. Querem continuar essa mamata para sempre. Era para acabar em 10 anos. Aí fizeram um acordão ali, como é típico de Brasília. Ah, vamos seguir mais em 2021. Vamos seguir mais um pouco essa brincadeira. A desculpa era a pandemia ali naquele momento. A desculpa era a pandemia. Aí vem para agora 27 de dezembro. 27 de dezembro de 2023. O Congresso renova aprovando. Renova até 2027. Que já estava na base do penduricalho. Era um truque do Congresso. Lula veta. Aí vemos essa briga agora. O Congresso derruba o veto do Lula. O Congresso derruba o veto do Lula. Porque o Congresso quer que essas empresas, que não são as que mais empregam no Brasil, sigam sem pagar imposto. O mesmo Congresso que quer ajuste fiscal, o governo não pode gastar. Mas vai receber de quem? O governo não pode gastar, só que o empresário, os empresários todos e os políticos, inclusive o Pacheco, dizem assim, é déficit zero, tem que controlar as contas. Mas eles não querem que o empresário pague imposto. Inclusive o próprio Pacheco. Gente! O Pacheco é dono da Viação Real, a família dele, ele e a família, Viação Real, Viação Santa Rita, duas das maiores empresas de transportes públicos de Minas Gerais. Passageiro, né? Passageiro. Defende seus próprios interesses. Ele está dentro dessa boiável aqui. Boiável, está passando a boiável. Ele está querendo que siga o jogo. Claro, porque um dos setores que tem isenção de imposto, porque quando a gente fala desoneração, é um nome complicado, mas acho que o nosso público entende. É não pagar imposto. É, eles querem não pagar imposto. E o que o Lula tinha proposto é voltar a pagar imposto, voltar o que era antes. Aí o Congresso derrubou. O que o Supremo está dizendo é, é uma injustiça. Por que alguns setores não vão pagar e outros vão? Eu também vou querer. Eu também quero. Todo mundo vai querer. Espera aí, por que não tem desoneração, então, da pessoa física, do trabalhador? Por que vale só para empresário? Ah, não, mas a gente gera emprego. Ah, gera emprego. Bota o dinheiro no bolso. A verdade é essa. E o Pacheco, é um escândalo que o Pacheco está fazendo. Ele está defendendo o bolso da família dele. É escandaloso. É escandaloso. E as empresas de comunicação também estão nessa boiada. Estão. Globo, Bandeirantes, Uol, Folha, Estadão. Todas, olha, vamos pesquisar lá a lista dos setores. Comunicação é um dos setores. Transporte é outro. Então, Pacheco de um lado e donos das empresas. Eu ouvi agora à tarde, Band News, todo mundo concordando. Que absurdo isso, não? Porque vamos pagar imposto? Vão! Eu pago, o Chico paga, a Gabi paga, quem está nos ouvindo paga. Por que que dono de empresa não quer pagar imposto no Brasil? Fabricação de veículos é demais. Ah, gente, espera aí, chega aí.